Troféu Papa Tudo Rede Manchete elege os melhores do Carnaval 96. Um júri especial estará elegendo melhor escola do grupo de acesso, melhor carnavalesco, melhor mestre sale e porta-bandeira, melhor ala, melhor intérprete, melhor samba-enredo, melhor passista masculino, melhor passista feminino, melhor bateria, melhor comissão de frente, melhor escola. E a melhor escola ganhará uma UTI móvel para a sua comunidade. Resultado no Jornal da Manchete na terça-feira dia 20 de fevereiro. Entrega dos troféus no sábado durante o desfile das campeãs no Carnaval da Manchete.